Celebrate, celebrate with you As mulheres não se acham, as mulheres são. São surpreendentes, sábias, generosas, ao mesmo tempo sensíveis, fortes, vaidosas. São mães, esposas, filhas, netas, avós. São o amor, o abraço, o refúgio, a direção. Elas são a razão, a emoção, a alegria, o motivo. Elas são de verdade. São únicas, são tudo. São muitas em uma só. São nossa maior inspiração. Homenagem da Renner pelo Dia Internacional da Mulher. Celebrate with you.